Você não está na fotografia? Este Senhor é quem vai ganhar o Prémio de Lamento da Mulhosa O Ornel só me trouxe, não foi esse? Ai 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 Jesus, que seus fi drug receiver Está-lhe baptizado E chegar água Não perif gentil Olha o que é que é Pai O senhor Maria O senhor Maria Porque o senhor Maria Ah não Maria Era o guinho É uma coisa que eu mostro! A minha tem água. A minha tem água. Olha aqui. Olha, é que tem água. Olha, vão passando as bataniscas para cá. Olha, vão passando uma faca para cá. Deixa a conversa!